Após um ano de muito trabalho, chegou o momento de fazer um balanço sobre o ano de 2023. O vereador Vanderlei Dias encaminhou 111 indicações, 6 requerimentos, 4 moções e 5 projetos de lei. Entre os principais pedidos, ele cita a solicitação atendida pela Prefeitura para que a Guarda Municipal esteja nas escolas fazendo a segurança dos alunos após atentados em municípios catarinenses. Outro destaque do vereador foi o projeto de lei sancionado pela Prefeitura que garante a todas as mulheres o direito de ter um acompanhante durante consultas e exames tanto na rede pública quanto na rede privada. O vereador fala sobre os atendimentos que presta no seu gabinete. O ano de 2023 foi um ano muito trabalhoso, bastante atendimento. alguns projetos que a gente fez, focamos muito também em indicações que a gente é chamado na rua e o povo pede que a gente faça as indicações para que ele seja atendido. Teve requerimentos também, fiscalizando muito o executivo, mas o diferencial todo no gabinete é o atendimento aqui ao público. É um gabinete que está sempre de portas abertas, sempre atendendo o povo. Para 2024 ele garante mais um ano de muito trabalho, sempre disponível para atender toda a população. A gente abriu o gabinete no dia 2, com a turma toda trabalhando. A gente vai, se não tiver aquele movimento que a gente espera que tenha agora no gabinete, a gente vai para a rua, vai saber da comunidade o que ela espera, o que ela pode ter para o bairro dela. E a gente também procura saber da comunidade o que é o vereador na rua, qual é a avaliação que eles fazem do vereador na rua. Então é isso que vai ser o diferencial desse ano de 2024 nosso.